Olá, gente! Eu sou o Gabriel Tenório. Eu estou falando de hoje do Dia da Árvore. E eu estou aqui falando de máscara e na única que eu estou comemorando o Dia da Árvore. Então, eu vou mostrar. Olha, eles estão aqui no Dia da Árvore. Não. O Dia da Árvore faz parte da Amarela. Ah, avô. Árvore. E agora eu vou falar aqui sozinho. Quem protege os caos? Aí, protege da raiz. E agora, meditação das árvores. E as árvores são marrom, rosa e brancas. Hoje é o dia 21 de setembro. Eu estou aqui falando do Dia da Árvore de máscara para eu não pegar a Covid. Porque eu não quero morrer, tá? O vídeo ainda nem está terminando. E agora, estou falando aqui. E agora, quem quer começar o Dia da Árvore, eu quero. E agora, já vai... Tem as árvores festejando. Todos estão protegendo os caules. Tudo marrom, tem frutas, flores e tudo. Tem algumas que tem frutas. Tem algumas que não tem frutas, tá? O vídeo já vai terminar, tá? Um beijo para vocês. Até a próxima apresentação. Tchau.